E aí galera, beleza? Aqui na Valor é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo dos Envenenando Carros, dos carros da nova DLC, Dinheiro Sujo, parte 2, e estamos com a Dica Ingenerator, pera, pera, sai, pera, volta, era só apitar pra baixo, mas enfim, Dica Vindicator, galera, é o nome da moto, Ela tem esse estilão Wifarer, né, então a gente senta um pouquinho mais encostado e tal, não é tanto moto de corrida, o que já, ela é potente, né, essa é a parte boa, ela é potente, como vocês estão podendo ver, ela é rápida, mas já que ele já fica um pouco questionado com relação a se a gente vai poder usar ela naqueles challenges de modo, online e tal, né, bom, a gente vai levar ela pra tunar, pra ver as opções que ela tem de tuning, deixa eu já abrir aqui a marcação para a Los Santos Customs, e a gente vai chegar até lá e ver o que que acontece com essa motinha aqui, quando a gente dá uma tunada nela, Eu gosto desse estilão de moto, eu gosto aliás de pilotar esse estilão de moto, mas realmente, ela não é muito competitiva, né, normalmente quando é assim a moto não tem aqueles esqueminha de voar muito bem e tal, apesar de que ela é rápida, tem uma celebração bacana, enfim, dá pra se pensar, dá pra se pensar que talvez tem alguma coisa A gente vai fazer o teste dela numa rodovia, depois que eu tunar ela, a gente vai a milhão em alguma rodovia explodindo a porra toda, mas lembrando que provavelmente esse aqui deve estar envenenando carros curtos, porque sempre que é com moto eu bato ela muito rápido e a gente se estabaca e morre rapidamente, então provavelmente deve ser mais curtinho quando é de moto, normalmente é, né Entramos aqui na Los Santos Customs, e eu espero que tenha bastante opção de personalização, senão ela oficialmente não vai valer o valor que ela tem, porque tá tudo bem caro nessa DLC Vamos mandar o freão de corrida, o motor nível 4, o escapamento tem, oita porra, tem alguns escapamentos legais, a gente vai mandar um duplo de carbono A carenagem dela, carenagem original e tem a carenagem de carbono, caralho, dá pra ser uma moto do Batman essa aqui, né, velho, mas a gente vai deixar a original A gente pode colocar o paralama de carbono, caralho, dá pra deixar a moto inteira de carbono, inteira Vou colocar o farol de xenon, a placa dela é essa mesmo, a pintura é a cor principal, a gente tem algumas opções, por exemplo, a cromada, o que que mexe a cor secundária Essa é a pergunta que não quer calar, ok, tem uma partezinha ali na frente da moto que mexe Cara, por enquanto é engraçado, mas eu gostei dela sim, eu acho que eu vou mandar ela cromadation, velho, mas no geral eu tinha gostado dela branca Bom, alforges, a gente pode colocar baús atrás dela, ou a gente pode deixar os alforges personalizados, eu vou colocar o baú A gente pode mandar uma transmissãozinha de corrida, instalar um turbo nela, ela tem mudança de roda Cara, não tem opção de tuning praticamente nenhuma, ou você deixa as coisas de carbono, ou você muda uma coisinha ou outra, é isso, tá ligado? Tipo, é carbono a moto normal, mas a gente deu uma turnada na velocidade dela, eu vou tentar, antes de me empolgar aqui, eu vou já tentar ir pra avenida Porque assim, se eu não for agora, eu vou me estabacar rapidão, entendeu? Então a gente já vai pra alguma rodovia grandona, ó, essa aqui é grandona e é próxima, deixa eu colocar uma marcação nela aqui E acho que a gente consegue achar um caminho fácil pra colar nela, né? E aí a gente vai fazer o teste e tal, deixa eu ver a primeira pessoa dela se é bacana, ó, o velocimento dela é bacana Ah, uma moto moderna, né? Esse aqui é bem legal Bom, vamos ver, vamos testar ela a milhão ali na rodovia Eu vou, na verdade, nossa, eu vou fazer igual aqueles vlogs daqueles caras que fazem vlog em moto, tá ligado? Colocar a primeira pessoa e a gente vai, mano, a milhão aqui na estrada e ver o máximo que a gente consegue pegar Aliás, falando isso, a marcação dela ali aparece em quilômetros, é isso? Milhas por hora Então a gente vai ter uma marcação de milhas aí da velocidade da moto, que já é bem interessante também Vamos ver se a gente consegue aí estourar, ó, apertei pra cima e ele aproximei um pouco a vista E a postura dele também muda, né? Bom, vamos lá, vamos a milhão, vamos ver o que vai acontecer 110 milhas por hora, ok, já é uma bela velocidade, eu não sei fazer a conversão, façam aí pra quilômetros 115, inclina 114, 115, beleza, e com a cabeça pra frente É isso aí, é 115 milhas por hora É bem estável, é bem tranquila de pilotar, né? Não tem muito segredo, não É, absolutamente não tem segredo nenhum na moto Calma aí Ué, não explodiu por quê, amigo? Pera Ok, tá funcionando Vamos explodir um caminhãozinho por aqui Beleza, já foi o nosso primeiro alvo Cara, eu nunca fiz isso aqui em primeira pessoa, vai ser loucura fazer envelenando carros em primeira pessoa Mas vai ser divertido, vai ser uma experiência nova, né? Ai, ai, não, filha da puta Nossa, quase me ferrei, mano Apertei o botão pra olhar pra trás, ele travou a vista ali pra trás Cê é louco, tio cê Colei ali a bombinha, explodi mais um caminhão, next Vou a milhão, vou a milhão, tá da hora Tá divertido, tá divertido, tá uma experiência bacana Tô, tô mesmo, tô até concentrado aqui, ó Cês tão vendo o quanto que eu já inclinei pra frente aqui Mudei a postura É porque o bagulho tá louco mesmo, doido Tá, eu tô com muito medo de me explodir Mas beleza Mais um Então, e aí, polícia? Cês não vão chegar em mim nunca mesmo? Assim vai ficar se fazendo de difícil, senhores? Opa, aqui, ó Aqui tem um já Ó, bombinha colou Freiei Deixo ele avançar Explodiu Valeu, falou, amigão Agora vamos só na velocidade Aqui, ó Só na... Uou Caralho Isso é a parte difícil, né? Cadê? Câmera cinematográfica Explodi mais um Já foi um putrinho do trem Deixa eu voltar rápido pra estrada Caralho Mano, isso aqui é legal, hein, mano Ficou... Ah, não Tava demorando, senhores Tava demorando Eu falei pra vocês que ia ser rápido, né? Foi legal, porra Cês gostaram da perseguição de moto em primeira pessoa? Eu gostei Ficou bem radical, né? Se você gostou, esquece de deixar o seu joinha, o seu favorito Pra que eu traga mais Uma moto bem básica mesmo Hum... Duvido muito que a gente vai usar ela pra alguma coisa Senão vai ter uma ou outra corridinha com uma rampa diferente que ela vai fazer Fora isso, parça O negócio é a Akuma e a Bat mesmo Vai ser difícil alguma bater a Bat ou a Akuma, né? Então é isso aí, pessoal Se vocês gostaram Não esqueçam de trabalhar Deixar o joinha e o favorito Muito obrigado por terem assistido mais esse vídeo até aqui Espero vocês na próxima Abraço do Patife Até lá E valeu!